Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou o professor Nilton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. E hoje eu trago mais uma dica de inglês para você aprender e praticar. Are you ready? So, let's go! Você sabe o que significa bereft? Bereft. Bereft significa destituído ou desolado. Listen and repeat the sentences. The movie was completely bereft of humor. O filme era completamente destituído de humor. After the blackout, her neighborhood was bereft of electric power for eight days. Após o apagão, o seu bairro ficou sem energia elétrica por oito dias. The North Korean general said that President Trump is bereft of reason. O general norte-coreano disse que o Presidente Trump é desprovido de razão. We are sad and bereft to hear that he is dead. Nós estamos tristes e desolados ao saber que ele está morto. Obrigado por assistir. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhores Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo, o professor Newton, ou com a professora Erika. Um grande abraço e até a próxima aula!